O anjo do apocalipse avisa o fim do mundo para o Papa Bento. Durante séculos e séculos, os três dias de escuridão foram profetizados desde a Bíblia até as revelações feitas por Jesus a santos e santas beatos e beatas e também veneráveis. Conheça as principais profecias dos três dias de escuridão e como se proteger nesses três dias. Esse livro é um dos livros mais importantes que nós já lançamos. Então reserve o seu exemplar, não fique sem o seu. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Livro das profecias dos três dias de escuridão. O anjo do apocalipse avisa o fim do mundo para o Papa Bento. São Vicente Ferrer era conhecido como o anjo do apocalipse por avisarem suas pregações sobre o fim dos tempos. Em 1412, ele escreveu uma carta ao Papa Bento XIII advertindo que teríamos três grandes e terríveis aflições. Três das grandes e terríveis aflições serão o anticristo, um homem diabólico, a destruição pelo fogo do mundo terreno e o juízo universal. E com essas tribulações, o mundo chegará ao fim. O anticristo já está no mundo e as forças do mal se articulam para colocá-lo plenamente no poder. Os três dias de escuridão destruirão os iníquos e então Jesus voltará para julgar a todos. São Vicente Ferrer continua No tempo do anticristo, o sol de justiça, Deus, será obscurecido pela interposição dos bens materiais e riquezas que o anticristo venera no mundo. Assim, o brilho da fé em Jesus Cristo e o resplendor das vidas boas já não brilharão entre os cristãos. Agora, São Vicente Ferrer explica como o anticristo concentrará todo o poder nas mãos dele. Porque deverão perder seus domínios, os governantes temporais, reis e príncipes serão colocados ao lado do anticristo. Da mesma forma, os prelados que temem perder seu poder e os religiosos e sacerdotes que querem ganhar honras e riquezas irão se esquecer da fé de Cristo e aderir ao anticristo. E assim, por causa de riquezas materiais, a falsa igreja irá proclamar o anticristo como se fosse um Deus. Ele será um homem verdadeiro, mas tão orgulhoso que não desejará apenas o domínio universal em todo o mundo, mas também exigirá ser chamado de Deus e insistirá em receber o culto divino. Certamente haverá sinais do sol de justiça, mas escurecerão no coração dos cristãos. Já que desses corações não surgirá a luz da fé, toda pregação sobre uma vida melhor acabará por causa da interposição de nuvens de bens temporais. O anjo do apocalipse alerta sobre a corrupção da falsa igreja. Na igreja voltaram ao orgulho, a pompa e a vaidade. A misericórdia foi trocada pela simonia, a usura e o roubo. A castidade se converterá em devassidão, sujeira e corrupção. O brilho da virtude será trocado pela inveja e pela maldade. A moderação se tornou gula e voracidade. A paciência deu lugar à ira, à guerra e às divisões entre os povos. E a diligência foi substituída pela negligência. São Vicente agora nos alerta sobre os falsos teólogos e a falsa teologia que estão ameaçando a igreja dos nossos tempos. Os doutores e mestres de teologia cairão das alturas da fé. Cristo permite isso por causa das vidas escandalosas e malvadas e pelos muitos pecados. O anjo do apocalipse agora nos fala sobre os leigos da igreja verdadeira. Nesse dia, será melhor ser uma ovelha de Jesus Cristo do que um papa, um rei ou um imperador. São Vicente nos ensina agora como nos preparar para a volta de Jesus. Se não quereis ser enganados, agora, com todo o vosso coração, desprezai todos os bens terrenos e ansiais pelos do céu, considerando que os bens deste mundo são transitórios e vazios, enquanto os bens celestiais são eternos. Desta forma, você será forte. Faça a penitência agora. Perdoe as ofensas. Faça a restituição dos bens que foram mal obtidos. Viva confessando sua religião. Através da oração e das boas obras, que você possa obter do Tribunal da Misericórdia a reversão da sentença dada por Deus, o juiz nas cortes celestiais, ou, pelo menos, que a penitência e a emenda de vida o prepare para a iminente aflição. O anticristo reinará por três anos e meio, ou seja, mil duzentos e noventa dias. Quando ele for morto por um raio no Monte das Oliveiras, sua morte se tornar amplamente conhecida em todo o mundo, essa nossa terra existirá por apenas mais quarenta e cinco dias. E então o Senhor voltará como justo juiz e julgará os vivos e os mortos. Por isso, peçamos todos os dias a Deus a graça de manter a fé até que Jesus volte no final desses tempos que são os últimos, os tempos do Apocalipse. Não deixe de ser católico. Reze em casa. Monte aí na sua casa o altar da Igreja Doméstica e venha rezar conosco. Nós somos católicos apostólicos romanos unidos ao Papa Bento XVI e rezamos em casa nas igrejas domésticas. Nós somos a paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Reze conosco todos os dias às 18 horas. Nós temos a hora do Terço, do Santo Terço. E todo domingo nós temos, às nove horas da manhã, a nossa celebração litúrgica com comunhão espiritual. Vem para a paróquia Sagrada Fast Tours rezar conosco nesses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Legenda Adriana Zanotto